A paz de Deus, meus queridos irmãos, aqui é a irmã Simone e mais um momento de oração. Para nós buscarmos a presença de Deus e fortalecer a nossa fé. E essa semana nós estamos falando sobre o poder da oração. Para que nós possamos buscar juntos o poder de Deus. Para que nós possamos sentir a presença de Deus. E isso acontece só através da oração, em constante oração do nosso devocional. Então, toda manhã, às 5h45 da manhã, eu vou colocar um vídeo novo. Para que nós possamos juntos aumentar a nossa fé e a nossa esperança. De um dia herdar a coroa da vida eterna. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para vocês receberem todas as orações. Essa vai ser uma semana especial, porque a oração é o fundamento da fé, né? Porque se nós não orar, nós não conseguimos aumentar a fé. E é através da oração que nós nos aproximamos do Senhor. E nesses tempos de hoje, a gente fica nas redes sociais. Daí, a gente acaba se distraindo e se afastando do Senhor. E muitas vezes a gente está na rede social, mas está vendo alguma coisa construtiva, né? Que vai agregar para um bem, né? Mas muitas vezes é só para passar o tempo mesmo. Aí o tempo passa e a gente não fez um devocional especial para o Senhor. E a oração aumenta a nossa fé, nos aproxima de Jesus, reconstrói vidas destruídas, né? Para nós ajudar o nosso semelhante, nós temos que estar bem preparados espiritualmente. Porque se nós não estiver bem preparados, a gente vai lá e fala algo que machuca, que acaba derrubando. Em vez de levantar e dar a mão. E quando a gente está próximo de Jesus, que a gente busca a presença de Deus em oração, a gente tem palavra de vida, a gente tem palavra de conforto. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor amado, eterno e santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa, Pai. Primeiramente, Senhor, para pedir perdão das nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Hoje, num momento especial, Senhor, queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer para que nós possa orar, Senhor, render graças e louvores ao Seu nome todos os dias da nossa vida, Senhor. Que nós não venha esmorecer na fé, que nós não venha, Pai eterno e santo, a diminuir a nossa oração, Senhor. Mas sim, orar cada dia a mais, Senhor, para sentir a Tua presença santa. Que nós possa ler a Bíblia sempre em comunhão, Pai. Dá-nos a sabedoria, Senhor. Dá-nos força, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, no poder da oração, Senhor. Porque a oração nos aproxima de Ti, ó Pai. A oração, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. A oração, Senhor, nos mostra o caminho, Senhor, eterno e santo. Tem misericórdia, Pai. Porque às vezes ficamos tão abatidos, tão fracos, Senhor. E não temos força de orar, Senhor. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, Senhor, e choramos, Senhor, a nossa lágrima também é uma oração, ó Pai. O Senhor conhece o gemido da nossa alma, que também é uma oração, ó Pai. Mas que nós tenha força, Senhor, de entrar no nosso quarto, Senhor, e falar com o Senhor. Mesmo que sem palavras, Pai amado, eterno e santo, que às vezes a palavra nos falta, mediante a dor e o sofrimento. Mas aquele momento que a gente se tranca no quarto, diz, esse momento é meu e do Senhor. E buscar a comunhão com Deus, e glorificar. Vai dando glória. Se você não tem força, nem palavra de oração, dá glória a Deus. Santo Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Grandioso és tu, poderoso rei da glória. Vai glorificando o Senhor. E o Senhor vai visitando a tua alma, e vai enchendo o teu coração. E quando você vê, Deus te dá a palavra de oração. E você começa a orar e render graças a Deus. Você já começa a agradecer pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor já fez na sua vida. E começa também a pedir pelas causas tão difíceis que te faz chorar. Então, não desanima em oração. Ora sempre. Chora nos pés do Senhor, porque suas lágrimas têm sido oração, e o Senhor tem recebido no alto da tua glória. Tem misericórdia, Senhor, porque às vezes se sentimos fracos e sem força, Senhor. Mas o Senhor tem nos sustentado até o presente momento. Dá-nos força, Senhor, de poder orar, Senhor. Porque o poder da oração é grandioso, Senhor. Todo aquele que pede, o Senhor dá. Dá-nos, Senhor, graça. Dá-nos saber. Dá-nos, Senhor, mais fé, Senhor. Aumentai a nossa comunhão contigo. Dá-nos, Senhor, para nós o dom da caridade, o dom do amor. O dom de servir ao próximo, Senhor. Dá-nos o dom, Senhor, de discernir o que vem de ti e o que não vem de ti, ó Pai. Dá-nos a sua bênção e a sua proteção, Senhor. Nós confiamos no poder da oração e cremos que está chegando essa oração no reino da tua glória. Entra com provisão e providência em cada causa que os irmãos estão apresentando neste momento em suas mãos, Senhor. Olha pelos enfermos, Senhor. Olha, Senhor, pelos que estão presos em vícios, Pai amado, eterno e santo. Liberta em nome do nosso Senhor Jesus. Dá-nos a sua bênção e a sua proteção. Olha pelos jovens, Senhor amado, eterno e santo. Aonde cada mãe apresenta seu filho, suas vós apresentando seus netos, Senhor. Tem misericórdia e vai ao encontro de cada um. Chama os que são seus, Senhor. Renova a força, Pai eterno e santo. Muitos, amado Criador, conhecem a tua santa e bendita graça, Senhor. Mas acabam se afastando, Senhor, por causa que o mundo tem tantas coisas que oferece, Pai. E eles acabam caindo na rede do inimigo, Senhor. Mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desprende eles desta rede, Senhor. Traz, Senhor, eles para junto de ti, Pai. Renova as forças deles, Senhor. Renova, Senhor, que eles possam sentir a comunhão e a tua presença, Senhor. Visita esses que estão parados, Senhor, em sonho, Pai amado, eterno e santo. Faz com que eles sonhem, Pai amado, eterno e santo, que estão, Senhor, te glorificando e orando, Senhor. Que restaure a fé, a força, Senhor, que eles sintam saudade de sentir a tua presença, Pai. E comecem, Senhor amado, eterno e santo, a manifestar o que é do céu e vencer o inimigo e vencer o tentador, ó Pai. Tudo isso, Senhor amado, eterno e santo, nós te pedimos, mesmo sem merecimento, Senhor. Mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede a graça de receber as bênçãos e maravilhas do céu, Senhor. Tudo te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e viva e reina por toda a eternidade. Amém. Deus abençoe a todos. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, que está começando agora. Que essas orações possam chegar em mais lares e que o nosso Senhor Jesus Cristo venha aumentar a nossa fé. Todos nós unidos na mesma fé, na mesma comunhão, crescendo no amor de Jesus Cristo. Se inscrevam, então, no meu canal, ative o sininho, para que vocês recebam todas as notificações das orações. Deus abençoe a todos.